Puta, mano. Tá tendo Sia. Tá sendo Sia ou Hydra? Vamos ali derrotar, tá? Aqui pertinho. Tô ouvindo esse bicho gritar mó tempão, cara. Eu tava parado ali. A gente não conseguiu derrotar esse bicho aqui. A gente pega pelo menos o... O baú. Tomara que venha um tier 3 aí, pô. A gente pegar alguma coisa boa. Pô, o que que é? Você não derrotou ainda. Será que é um Sia? Não derrotou ainda? É um Sia, é um Sia. Vou pegar pra derrotar esse danado. Pô, tá longe, hein? Tô de light, não chego nunca. Ah, derrotaram já. Vamos lá. Abriu o baú. Vamos pegar o baú aqui pra ver o que a gente ganha. Ah, Sia. Perum, meu Deus. Já sei que não vamos ganhar nada de interessante, né? 500 card de gema e... Uma... Uma... Uma Shadow aqui, né? Joga lá fora. Dá drop, porque ela não sai. E 5 gemas. 500 card de dinheiro e 5 gemas. Beleza. Não pegamos nada de interessante. E agora, meus queridos, eu quero saber o que que eu vou fazer aqui. Ó, tô com esse... Com esse machado aqui, ó, da Anubis. Mas eu prefiro ficar aqui com... Como é Sia? Pra Sia é melhor atente que Mace aqui pra derrotar o Sia, tá ligado? O que 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 eu vou fazer? Eu vou espanar um Sia aqui, galera. Vou ficar espanhando no Sia até tentar pegar essa Acrofoice aí. Até tentar pegar não, né? Vamos tentar pegar essa Acrofoice. Tá, então temos que esperar a... A... A Legacy Island descer. Quando a Legacy Island descer, a gente spawn no Sia. Vamos esperar daqui até a ilha descer. Eu já vou espanar outro Sia que eu vou tentar pegar essa Acrofoice aí. Ah, a galera tá feliz, ó. Geral, ó. Beleza. Eita. Olha aí, vamos geral tentar pegar a Acrofoice. Opa! Vamos comprar aqui o Sia King aqui agora. E vamos ver. Comprei. Agora vamos ver. Pô, logo aqui pertinho. Pertinho ou é atrás dessa ilha aqui? Pertinho? Nada. Lá longe. Ele spawnou mesmo. Os caras não tavam acreditando não, mano. Essa aqui? Ih, é Hydra. Não, aqui é uma ilha ou não é? Ah, tá. Aqui é uma ilha, pô. Pensei que esse aqui. Cadê esse? Ih, rapaz. Pensei que esse aqui é a Hydra. Mara que vem um Tier 3, cara. Que é mais chance de pegar Acro, cara. Pô, tá maluco. Se eu pegar Acro, eu vou delirar, pô. Vou ficar maluco, tropa. Tá, beleza. Chegamos aqui na ilha. Vamos spawnar esse Sia aqui, pai. Tem que pisar na ilha, né? Na ilha ali. Que é isso? Moleque abusado. Manda ali. Manda ali, pô. Feita ali aí, pô. Feita ali. Cara, me deu o Balt. Meu Deus. Calma, calma aí. Não precisa disso. Não precisa disso. Vamos amassar esse Sia aqui. Ela tá perguntando se eu sou YouTuber, pô. Sou YouTuber, meu querido. Fica tranquilo, eu sou YouTuber. Rapaz. Pô, pra cima. Pô, pra... Ah, que isso? Opa. Dá uns tapas aqui. Dá uns tapas, dá uns tapas, dá uns tapas. Pra cima aqui. Pra detrás dele aqui. Peguei outro Balt aqui, mano. Esses caras tão de brincadeira. Eu mandei ali pra todo mundo. Ninguém aceita meu ali, pô. Sabe coisa que se faça? Com o Carlinho? O Carlinho nunca fez nada pra ninguém. Mal pra ninguém. Me matou. Eu morri. Eu acho que eu morri pro... Pro Dragão, não foi não? Sei lá, mano. Tá bem aqui do lado aqui a ilha. Graças a Deus. Mas já tá... Tá quase morrendo já o Sia. Acho que antes de eu chegar lá... Já morre já. Os caras tão dando bastante dano no Sia. Esse aí, ele é fraquinho, pô. É isso. Pô, se os caras atacassem, já tinha derrotado, né? Dá uns... Atacar o daqui, ó. Amassar a tacar o daqui, ó. Tá bugado. Não tem... Não tem água, não, cara. Aí, pronto. Ganhei 100k. E agora vai lá. Pô, vem um... Ah, mano. Pelo amor de Deus, ó. Tier 1. Vai pegar a Crofoss nunca nessa Tier 1 aqui. Se é King Blood 2. 2, se é King Blood. Tá bom. Isso aqui é bom que a gente vai precisar depois pra fazer alguma coisa. Quando descer, vou spawnar outra. Alguém pegou algo bom? Será que alguém pegou algo bom? Ah, dessa aqui, ó. Vem pra... Pagota. Ó, o cara amaldiçoou a espada dele, hein? Eu vou pegar e vou amaldiçoar a minha espada também. Deixar ela com... Com... Com fogo. Ou com esse gelo aí, ó. Olha a roupa do cara, bá. Caraca, my brother. Olha a roupa do cara aqui, ó. Que doideira, hein? Ela falou, você é youtuber? Virei seu fã. Só porque eu spawnei o coisa aqui, ó. Virei seu fã. Só porque eu spawnei o Cia. Os caras são muito engraçados, né? Eita. Desceu a ilha, hein? Meu Deus, cara. Não tem água nesse jogo, cara. Beleza. Vamos spawnar outra e tal, hein? Vamos, Cia. Pra... Deixa eu ver quantos robux eu tô. Vou spawnar só essa e mais outra. Se eu não pegar a Crofoss nessa. Eita. Meu Deus. Ela nasceu aqui, cara. Valícia. Aí me empolgou todo. Aí. Caraca, mano. Ela nasceu no mesmo lugar. Ela tem lugar certo pra nascer, cara. Que legal. Retinho de 500 caras aqui, cara. Curar um pouquinho da vida aqui. Que isso? Que isso? Pra que isso? Tô lentão. Caraca. Do meu lado aqui, rapaz. Quer arrumar um carro comigo, né? Obrigado, Zé, na tua. A vida do bicho. Cadê a vida do bicho? 700 caras a vida do bicho. Cadê? 200 caras a vida do bicho. Vai morrer agora. Agora. Vai morrer agora. Aí. Matei. Ganhei 100k de dinheiro. E agora é a hora. Vem um... Pô, tier 1 de novo, cara. Aí é raro pra pegar a crow força no tier 1, cara. Não tem como, não. Ó, vem o T1, cara. Incrível. Os caras conhecem mesmo. O cara falou aqui agora que eu joguei estambulgas e tudo. Falta um minuto pra descer essa ilha aqui. Tô ansioso já. Esperança a ilha desse pra mim. Espanar aqui o próximo Sia. Será que vai vir o próximo aqui que vai vir? Vai vir um Hydra? É porque a cada dois Sias é um Hydra, não é? Ou não? Eu tô enganado. Eu não sei. Eu acho que deve ser mais ou menos isso. Eu vou perguntar pro pessoal aqui do chat. Um Hydra? A cada dois Sias vem um Hydra? Entendi. A cada três Sias vem um Hydra. Então, de repente... É. Como veio um Hydra antes e a gente spawnou dois Hydras. A gente comprou dois Hydras, não foi? Isso mesmo. O próximo vai ser Hydra, então. Se eu spawnar e nascer ali, eu não vou ficar bugado de novo, né? Eu acho. Se a ilha não for tão grande, já é pra spawnar. Se ela descer completamente, eu vou spawnar. Tá ali ainda. Agora desceu. Vamos lá. Hydra, apareça, safada. Legal esse Island. E, rapaz? Já tem gente indo pra lá já, filho. Vamos todo mundo rindo. Aqui. É aqui? Não, não é aqui não, pô. Caraca, é aqui mesmo. Meu Deus. Tô ficando doido. Fica atrás aqui, ó. Bicha, como é que tu faz isso? Ó, minha taca. Que isso? Tá defendendo tudo? Ah, tava bugado, pô. Ainda não contou depois. Tu é, rapaz? Cheio de ser rapariga, rapariga. Ih, rapaz. Você tá bugado. Você tá bugado. O Hydra tá bugado, quer dizer. Toma. Ah, metade da minha vida, cara. Isso aqui chega a ser sacanagem, velho. Ih, olhou pra mim. Sai daqui. Espécie mihara. Não vou deixar você me matar, pai. Cura aquilo na sua aí. Cadê? Bom, tu foi pra longe, hein? Bebê. Bebêzinho. Já tá com quase metade da vida já, mano. O pessoal tá arrancando dano pra caramba. Meu Deus. Que isso? Como é que nessa distância não pega, cara? Não tô nem tão longe dela assim. Beleza. Tá me mirando, não. Ela tá me mirando, cara. Vagabuda. Vou pegar agora. Vou virar pra cá. Nunca dano. Metade da vida já, hein, meus queridos. Metade da vida. Ah! Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, mirou pra mim. Quando olha pra mim, filho, já fico já louco lá. Fico já nervoso. Nervoso. Quase morrendo já. Bora, rapaziada. Ataca. Ataca essa bicha. 34 mil de vida aqui, ó. Ela tá quase morrendo já. Um combi meu aqui, ela morre. Vai falecer agora. Não precisa disso. O que é isso, cara? Ah, morreu já. Opa, calma aí. Deixa eu vir pra cá, porque aqui ela é perigosa. Ele fica mais apelão ainda, esse Hydra. Tá de boa. Acho que ele não me ataca, não. E eu consigo atacar de boa. Vai me atacar, vai me atacar. Eu tenho certeza que aqui pega o ataque, né? Vou pra cima. Não pode ficar dando mole, não. Aqui consegue pra acertar. Aí, acertei. Beleza. Bora, meus cria. Ataquem. Movimenta pra ela. Não dá nada. Vou dar muito ataquezinho aqui. Eu quero só pegar na caudinha dela depois. Ataquezinho na cauda é a melhor coisa que tem, ó. Derracamos metade da vida do bicho. Tá aqui mesmo. 900k. Na hora que eu desci aqui, ó. Na hora que eu desci, o Hydra deu o gritinho dele. Grita não, Hydra. Estamos quase derrotando. Vem cá de vida. Fica tranquilo que tu vai falecer. Aí. Pronto. Agora vai ficar... Cai. Isso. Calma aí. O que é isso? Bora, bora atirar. Bora atirar. Deixa eu curar minha vida aqui rapidinho. Pelo dano desse bicho aqui, cara. Pô, vem um... Tier 3 aqui, pô. Na moral, na moral. Vem um Tier 3. Vem um Tier 3. Vem um Tier 3. Vem um Tier 3. Bora, 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 bora. Ah, mano. Olha esse idiota, velho. Entrou em combate. Olha lá. Derrotaram o bicho, mano. O idiota entrou em combate, velho. Agora vai ser a última a pegar o baú. O cara saiu do ar. Não é possível. Chegou um cara novo lá no finalzinho da Hydra. Olha lá. Mandando terremoto lá, ó. De Quake danado. Olha o... Olha o baú. Ai! É esse! Minha Acro! Vem Acro! Vem Acro! Vem Acro! White Hydra Mask. Que? White Hydra Mask? Meu Deus, eu peguei essa máscara de Hydra aqui, cara. Ela dá o que pra mim, cara? Vamos ver pelo menos o que ela dá, né? Ela reduz o dano do Hydra em 30% e me dá mais 0,5% de regeneração de vida. Jurava que eu ia pegar... Ih, peguei uma Fênix aqui ainda. Que brinde. Guarde aí. Peguei uma lendária. Pô, mano. Da hora. Alguém pegou Acro, será? Peguei Fênix. Fênix e... Máscara da Hydra. E vocês? Alguém pegou a Acro? Tenho duas Hidrotail. Só peguei Sand. Caraca, coitado, mano. Que isso? É, galera. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Pegamos a máscara da Hydra aí. Ela deve ser boa pra fazer alguma coisa aí, né, cara? Ela é boa. Ela tem esses periféricos. Mas de repente, pra gente pegar algum item, a gente precisa ter ela. E aí seria top. Então é isso. Valeu. Um beijo. E até o próximo vídeo. Vamos criar. Tchau. Tchau.